Música Durante décadas foi muito difícil, quase impossível, enfrentar o monopólio da comunicação no Brasil. Hoje, essa situação é bem diferente. Nossos repórteres vão revelar agora como o dinheiro público ajudou a manter a centralização da informação e como mesmo sabendo disso, pouca gente tinha coragem de dizer. A promotoria concluiu que empresas de comunicação... Jornal Nacional, TV Globo, 12 de agosto de 2009. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. É o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos com suas doações em dólar. Jornal Nacional, TV Globo, dezembro de 1995. A tomar dinheiro dos fiéis. Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova Iorque. 14 anos depois, a TV Globo continua a mesma. E com o mesmo medo. Perder o monopólio que transformou verdades em mentiras durante décadas no Brasil. Eu vim ter para dar meu carro agora. Essas imagens foram gravadas de forma ilegal, 3 anos atrás, durante um culto da Igreja Universal em Porto Alegre. Um desrespeito à liberdade de manifestação religiosa de centenas de evangélicos presentes no local. Em outro trecho da reportagem, um produtor da emissora carioca se passa por um fiel e invade um dos templos da igreja no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a Globo desrespeitou um espaço dedicado ao culto para mostrar o que insiste em insinuar como roubo. A doação espontânea de fiéis da Igreja Universal. Para gravar as cenas, a Globo utilizou um instrumento comum para denunciar crimes. A câmera escondida. Mas as mesmas imagens podem ser vistas naturalmente durante os programas religiosos nas madrugadas da Record e no horário nobre de outras emissoras. Mais uma vez, o mesmo discurso. Condenação preconceituosa às ofertas e aos dízimos, entregues voluntariamente pelos fiéis. O termo dízimo tem origem bíblica. A palavra vem do latim dízimo ou décimo e significa a décima parte de um todo. Os fiéis oferecem 10% do que ganham ao longo do mês. A Igreja Universal nunca escondeu que a principal fonte de recursos é o dízimo. Uma prática comum nas igrejas cristãs, inclusive na católica. Os seguidores evangélicos afirmam ter orgulho de fazer doações financeiras. As pessoas têm que contribuir com a igreja onde elas frequentam. Os católicos não contribuem? Todo mundo contribui com a sua igreja. Eu acho que não há problema algum. A Bíblia diz que todo aquele que crê deve pagar o dízimo. Então, se a pessoa crê na palavra de Deus, ela tem que fazer a sua parte. Se você quer alguma coisa, você tem que investir, né? Na verdade, você está investindo em você mesmo. No livro O Bispo, a história revelada de Dir Macedo, o fundador da Universal fala sobre o dízimo. Não é um ato abstrato, teórico. É um compromisso que revela a fé na prática. A de que Deus fica obrigado a esse compromisso com a pessoa que deu o dízimo. Fica obrigado a cumprir a promessa que está na Bíblia. Trazei o dízimo e eu abrirei as janelas do céu. Além disso, não impomos nada. Não cobramos o dízimo de ninguém. Apenas conscientizamos as pessoas dessa prática. É questão de colocar Deus em primeiro lugar na vida. Em outro trecho, Edir Macedo é mais explícito. Sabe por que a Igreja Universal cresce? Porque o dinheiro aparece, não vai para a mão do bispo. Se eu tivesse objetivos pessoais, não construiria grandes templos, catedrais com todo conforto no mundo inteiro. Construiria igrejinha simples e pegaria o resto do dinheiro. Isso é óbvio. Se eu fosse desonesto, a Igreja Universal não seria o que é hoje. Na biografia, ele também fala sobre as despesas diárias da igreja, além do gasto com trabalhos sociais. Os números são exorbitantes. Manutenção dos templos, programação de rádio e televisão feitas pelos pastores, folha de pagamentos dos funcionários, aluguéis, ajuda de custo dos pastores e mais um batalhão de compromissos. Além disso, investimos pesado na construção de novas igrejas. Os fiéis acompanham o investimento dessas doações nos veículos de comunicação do grupo. O velho discurso da Globo também deu espaço para um ex-frequentador, citado na denúncia do Ministério Público de São Paulo, que se disse prejudicado pela Igreja Universal. Mas, segundo a igreja, se esse fosse o parâmetro, denúncias de ex-funcionários da TV Globo também deveriam ser apuradas pelos promotores. Como as graves acusações feitas pelo ex-auditor fiscal da Globo, Romero Machado, autor do livro A Fundação Roberto Marinho. O ex-empregado da emissora carioca acusa os ex-patrões de compra de notas fiscais falsas, Caixa 2, falsificação de concorrência e obtenção ilegal de verbas públicas por meio da Fundação Roberto Marinho. O ex-funcionário chega até a afirmar que havia uso indiscriminado de drogas em festas do alto escalão da Globo. No livro, o ex-funcionário da Globo ainda acusa a emissora de desviar dinheiro público da Caixa Econômica Federal para construir o Projac, sua central de novelas no Rio de Janeiro. Uma operação que até hoje não foi devidamente esclarecida. Para construir seu complexo de dramaturgia, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos, um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da Caixa Econômica Federal para os cofres da Globo. Foi uma grande maracutaia, não apenas em relação ao financiamento para a construção do Projac, como também a ocupação da área. Quando vemos aí hoje o choque de ordem aqui, choque de ordem ali, tirando o pobre onde o pobre está, lá a ocupação também foi irregular. A ligação com o submundo dos golpes financeiros está presente na Rede Globo, desde o seu nascimento. Há nove anos, tramita na Justiça Paulista uma ação promovida pelos herdeiros do falecido deputado federal Ortiz Monteiro, o principal acionista da TV Paulista, hoje TV Globo São Paulo, responsável por quase metade de todo o faturamento da emissora. Eles sustentam que em 1964, a empresa foi passada para as mãos de Roberto Marinho, por meio de um contrato de gaveta. Até hoje, essa transferência é questionada na Justiça. A TV Globo também é responsável por um dos maiores prejuízos do BNDES. Em 1999, quando criou a Globo Cabo, a empresa recebeu cerca de 400 milhões de reais. Em troca, o banco ficou com 5% das ações. Três anos mais tarde, essas ações valiam apenas 2 milhões de reais. E o pior é que o banco não tinha autorização para criar essa linha de crédito. Mais uma vez, o contribuinte brasileiro pagou a conta dos desvios da Globo. Por trás dos ataques, a verdade, a queda de audiência da TV Globo e o crescimento cada vez maior da Rede Record. Os números não mentem. Veja a comparação do Cher, a participação de audiência, em relação ao número de televisores ligados entre as duas emissoras. Os dados são do IBOP, entre as sete da manhã e meia-noite, medidos na Grande São Paulo. Em 2004, a Globo tinha 50,1 pontos. Agora, em 2009, de janeiro até julho, uma queda impressionante, 40,8 pontos. Isso mesmo, uma perda drástica de quase 10 pontos em cinco anos. A Record fez o caminho contrário. Em 2004, o Cher da emissora era de 9,6 pontos. Agora, é de 17,5 pontos. Uma subida de 8 pontos e que não para, ou melhor, provoca desespero em quem nunca soube conviver com a concorrência. O advogado da Igreja Universal, Arthur Lavin, divulgou uma carta comentando as acusações do Ministério Público de São Paulo. Ela está publicada, na íntegra, no blog do Bispo Edir Macedo, na internet. Essas acusações nada mais são do que uma repetição do conteúdo de outro procedimento instalado em 1999 para apurar crime de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que tinha como investigados, à época, praticamente as mesmas pessoas que agora o Ministério Público quer colocar novamente como réus. Nesse inquérito de 1999, o Bispo Edir Macedo, juntamente com outros religiosos e cooperadores da Igreja Universal, foram exaustivamente investigados por anos e, finalmente, a apuração foi arquivada em 2006 pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao longo desses anos, esse empréstimo no exterior foi pago mediante prestações que acabaram sendo novamente consideradas como desvio para lavagem de dinheiro. Na verdade, estas acusações criminosas nem merecem resposta. Enfrentaremos o processo com a mesma tranquilidade de outras vezes e nossa maior e irresponsível defesa é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal já investigou tais fatos e, a pedido da Procuradoria-Geral da República, arquivou o inquérito. Assinado, Arthur Lavigne, advogado. Assinado, Arthur Lavigne, advogado. Assinado, Arthur Lavigne, advogado.